Movimentos das equipes de Nossa Senhora da região São Paulo Sul 2 promoveu o encontro anual de casais responsáveis. A reunião foi em Porto Feliz, na Igreja Matriz e Centro Comunitário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Dom Júlio Endiacamini, arcebispo de Sorocaba, abriu o evento com celebração eucarística. A eucaristia, no fim das contas, é o próprio Jesus. Então, a eucaristia é o mistério de Cristo que se dá a nós, que oferece o seu corpo e sangue como o nosso alimento. 150 casais das equipes de Nossa Senhora de Sorocaba, Itu, Salto, Votorantim e Porto Feliz participaram. No Eacre é onde os casais que estão assumindo a responsabilidade vão receber as orientações do movimento para conduzir as suas equipes de base. A eucaristia, fonte de missão, será o tema a ser estudado pelos integrantes do movimento ao longo de 2024. A entrada solene da imagem mariana foi conduzida pelas mãos do Padre Tom, de Itu, conselheiro espiritual da região SP Sul 2. Com a participação especial do casal responsável da província SP Sul 1 e do conselheiro espiritual, Padre Vanzela. O momento significativo do encontro foi a adoração ao Santíssimo. O encontro de formação é onde também nos prepara para o ano equipista. O encerramento do encontro aconteceu com o envio dos casais em cerimônia, conduzida pelo Padre Samuel, pároco da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens e sacerdote das equipes em Porto Feliz. O encontro de formação é o conhecimento do encontro de formação do movimento 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 do Tchau.